Ora então, bom dia pessoal do Youtube, aqui eu estou com mais um dos meus vídeos, mas neste caso é só para dar aqui uma pequena explicação, porque eu sou, muitas das vezes, alguns amigos fazem umas críticas, críticas não é bem críticas, fazem uns comentários em que dizem que eu não ensino a fazer as telas, porque é que ponho os vídeos se eu não ensino. Queria chamar a atenção que muitos dos vídeos que estão aí é só uma questão de os verem, eu tenho reparado que há muitos vídeos que muita gente nem vê, porque vejo pela quantidade de visualizações que eles têm, que nem os vê, portanto, normalmente veem aquele vídeo que eu meto agora e depois não veem o restante que está para trás e acabam por não perceber bem como é que se fazem as telas. Eu neste momento estou com uma tela atrás de mim, será a minha tela top que eu estou a fazer, ela já está feita, claro, eu não vou mostrar a imagem, depois vocês mais tarde irão ver a imagem dela, irão ficar surpreendidos com a imagem. Isto é só para dizer o quê? Basicamente, nos meus vídeos, eu utilizo sempre as mesmas tintas. Se vocês olharem, se tiverem com atenção, vão ver que as tintas estão lá, as cores que eu utilizo, portanto, eu não mudo as tintas, as tintas são sempre aquelas, o que eu mudo é única e exclusivamente produtos que eu misturo com essas tintas para melhor imagem ter. Portanto, há vários tipos de produtos que eu utilizo, que eu pesquiso para poder misturar com essas mesmas tintas para melhorar a imagem, melhorar várias perspetivas da tela. Inclusive, eu tenho aqui, que eu vou vos mostrar, um produto que eu vou utilizar, já utilizei, numa das minhas telas. Se vocês olharem, eu vou ver se vos consigo mostrar o que é que é isto. Se vocês olharem bem o que é isto, vão ver o que é. Não sei se vocês vão conseguir ver. Portanto, isto é um dos produtos que eu vou utilizar, já utilizei, claro, numa das telas, porque eu descobri que isto tem propriedades boas para fazer uma tela, para a questão de brilho, para essas questões. Claro que, para se fazer isto, eu tenho que fazer vários ensaios, vários testes, porque este material, se vocês não souberem utilizar, se vocês o aplicarem, a tela não vai secar, a tinta acaba por não secar, porque isto é muito gorduroso. Quem diz este material, eu podia estar aqui a falar de muitos materiais. Claro que, quando eu achar que devo dizer, de facto, quais são os materiais melhores para se fazer uma tela, claro que o irei fazer, eu já disse isso nos meus vídeos anteriores, por isso é que eu peço às pessoas que vejam os vídeos. Claro que eu irei falar sobre isso melhor, explicar melhor. Mas, neste momento, eu quero deixar claro às pessoas que as tintas, se vocês virem, se aquelas pessoas que normalmente fazem estes comentários, se virem nos vídeos de atrás, como eu já disse, vão ver que estão lá as tintas. As tintas são aquelas, eu não mudo as tintas, não há aqui nem mais uma nem menos outra. As tintas, as cores são sempre as mesmas. O que muda são os produtos que eu adiciono às tintas, para criar, isto é, para que a imagem fique com mais qualidade. Portanto, eu só mudo é os produtos que utilizo, que adiciono. Mas nada, as tintas são as mesmas, está aí para quem quiser ver quais são as cores que eu utilizo, as cores que eu recomendo que devem utilizar, devem utilizar essas cores. Eu, por exemplo, tenho um amigo, ele provavelmente se vir este vídeo vai-se lembrar, ontem estive a conversar com ele pelo Facebook, que ele tentou fazer a tela de várias vezes com aquelas tintas que eu falo, e afinal não dava resultado. Ele tem um projetor caseiro, que segundo ele diz, foi ele que fez o projetor, é um projetor caseiro, e que teria dificuldades em fazer as tintas. Ele próprio, depois, com a inteligência dele e com a imaginação dele, chegou à conclusão que se misturar corantes, em vez de tinta, iria ter um bom resultado. Ele pode estar aí, pode comentar no vídeo e dizer se é verdade, se é mentira aquilo que eu estou a dizer. E ali eu, pela tela que eu vi que ele fez, uma imagem excelente, utilizando corantes, além de, não utilizou as tintas, passou a utilizar os corantes nas mesmas cores. E o resultado foi logo completamente diferente das tintas, porque muitas das vezes as tintas que a gente utiliza, nem sequer, não quer dizer que são sempre iguais em todo lado, por isso há sempre aquela dificuldade. Às vezes, será necessário mudar uma coisinha ou outra, para que depois a tela funcione. Por isso estou a dar o exemplo desse amigo que eu falei, ainda ontem eu falei com ele no Facebook, ele estava com dificuldade em fazer a tela, a gente conversou várias vezes, e eu agora, pela imagem que vi, que ele me mostrou, já tenho uma imagem excelente para o projetor, que ele tem caseiro, com uma imagem, com uma tela enorme, e com um projetor caseiro, que funcionou impecável, pela imagem que eu vi, está excelente. Agora, aqueles que realmente dizem que eu não ensino, recuem os vídeos, vejam os vídeos, que eu tenho reparado, inclusive, se vocês repararem, eu já apaguei muitos vídeos, porque são vídeos que eu vejo que ninguém vê, e apertaram o vídeo aí no YouTube para ninguém ver, eu prefiro apagar, porque eu normalmente, eu vou vendo os vídeos que estão, e os vídeos que são mais vistos, os que são menos vistos, eu acabo por apagar aqueles que não interessam, porque as pessoas acabam por não ver, mas, de facto, esse vídeo, se eu não estivesse apagado e a pessoa fosse vê-lo, era importante para ele, mas como eu acho que as pessoas, muitas das vezes, não veem os vídeos, e eu, então, acabo por apagar, e, então, eu queria só fazer este vídeo para vos chamar a atenção nesse pormenor. Vocês, as tintas, são sempre as mesmas. Se olharem bem nos meus vídeos, as tintas são exatamente iguais. O que o mudo é só os produtos, mais nada. Não mudo mais nada, a não ser produtos para melhorar as imagens. Ou seja, vou estudar o produto, ensaio, teste e adiciono se o produto for bom. Se o produto não for bom, eu desisto do produto e parto para o outro. Até atingir a minha tela top, que é esta tela que vocês estão a ver aqui atrás, que eu não vou mostrar a imagem ainda, que será a minha tela top. Eu agora irei testá-la, testá-la não, ela já foi testada, mas irei testá-la com outro projetor, outros projetores, porque eu tenho vários projetores, e vou testá-la com outros projetores para ver qual é a imagem que ela vai produzir. Mas qual é a maneira que eu queria fazer só este vídeo para chamar a atenção nesse pormenor. Vejam os vídeos primeiro, vejam bem as cores que eu utilizo, vocês vão ver que são sempre as mesmas, estudem bem e depois vocês vão me dar razão. O que eu mudo, única e exclusivamente, é produtos para adicionar nestas tintas, nestas cores, para obter a melhor tela possível. E é isso que eu ando à procura, e continuo à procura, dessa tela. Eu penso que já a tenho aqui, não é? Já a tenho aqui, inclusive já a tenho montada em minha casa, ela já está a funcionar, eu ainda não a mostrei no YouTube, pronto, porque, que é para depois não haver confusão, das pessoas dizer, ah, só mostra, só mostra, mas não explica como é que se faz, e eu não gosto muito desse tipo de confusão, eu sempre tive a intenção de ensinar a toda a gente como é que se faz. portanto, a minha função é essa, é ensinar, não é estar aqui a empatar a vida a ninguém, é ensinar, quem quiser aprender, aprende, quem não quiser, eu não posso fazer mais nada, mas peço, por favor, vejam os vídeos que estão, vejam com atenção, e vocês vão reparar que as cores que eu utilizo são sempre as mesmas, eu não mudo de cores, são sempre as mesmas cores. Fiquem bem, e até ao próximo vídeo, que vocês irão ver, e depois vocês irão ver, provavelmente já esta, não sei se já vai ser esta, que vocês vão ver se será outra, mas em princípio será esta primeiro, eu tenho outras já feitas, mas vou depois vos mostrar esta que está aqui por trás de mim, para vocês verem. Fiquem bem, e uma boa tarde para vocês, boa tarde ou um bom dia, que aqui ainda é bom dia, fiquem bem, e um abraço para vocês todos.